E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, tô aqui pra passar um recado bem rápido pra vocês. Falar de uma coisa que tá acontecendo, e nesse exato momento no canal Azulejista, pessoal, isso me levou a criar uma expectativa aí com respeito ao curso Azulejista. Pessoal, sempre que eu crio novos vídeo-aulas pro curso, eu sempre coloco trechos pequenos destas aulas dentro do canal Azulejista como forma de vídeo. Então, você pega um vídeo de 30 minutos, eu pego 5 minutos desses 30 e coloco como um trechinho dessa videoaula dentro do canal Azulejista. E um desses trechos de aulas, pessoal, viralizou. O vídeo bombou, tá viralizando. Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar na tela do computador aqui pra vocês. É esse vídeo aqui, pessoal. Esse vídeo aqui, ele tá dando uma média de 123 mil visualizações por dia. Exatamente isso. 120 mil visualizações por dia. Por que que esse vídeo viralizou? Porque esse vídeo é uma aula do curso Azulejista em que eu ensino uma técnica que, com essa técnica, você pode assentar qualquer tipo de piso com segurança. Ele vai ficar mega colado, top de linha. Então, você não pode perder, pessoal, tanto a técnica do vídeo quanto todas as outras técnicas do curso Azulejista, porque essa é apenas uma das técnicas que eu ensino no curso. Dentro do curso, eu ensino vários tipos de técnicas. Pra cada tipo de material tem uma técnica diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar no link desse vídeo que você tá vendo agora, o link desse vídeo que viralizou pra você conhecer o vídeo caso você não tenha visto. Você entra no vídeo que viralizou, assiste o vídeo até o final. Na descrição do vídeo, desse vídeo que viralizou, tem uma promoção do curso. Apenas esta semana, esse curso vai custar R$199,00. O link desse vídeo, desse valor, você vai estar nesse vídeo. Então, você não vai... Nos outros links dos outros vídeos, o preço tá normal. R$350,00. No link desse vídeo que viralizou, o valor vai estar promocional de R$199,00 pra essa semana. Então, corre lá, acessa, conheça a técnica que viralizou na internet, que virou febre. Tá dando 130... Mano, 130 mil visualizações por dia. Beleza, galera? Conheça a técnica, se inscreva no canal se você não for inscrito. E se você quiser aprender essa técnica e todas as outras técnicas que eu ensino no meu curso, é só entrar na descrição desse vídeo que viralizou. Nesse que você tá assistindo, você vai ver o link do vídeo que viralizou. E dentro do link do vídeo que viralizou, você vai ter o link promocional do curso. Beleza, galera? Fica aí com mais essa dica do canal Azovejista e essa promoção que vale apenas por essa semana. Então, corre lá e aproveita. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.